Confira a nossa comunidade! E eu garanto, vocês não vão se arrepender! Na nossa comunidade, você será bem recebido e trataremos vocês com muito amor e carinho. Aqui você pode amigar com todos e podem fazer enquetes, blogs, RPGs e até mesmo imagines de fanfic. Aqui tem chats públicos bem divertidos para conhecer gente nova. Sério, não percam, vocês viram amar fazer parte dessa comunidade incrível. Eu faço parte, e você? Você também pode, certo? Então não perca seu tempo e vai no primeiro link da descrição. E faça parte! Mas antes de tudo, assista o vídeo até o final, porque ele também tá bem animado. E ó, um beijinho pra vocês! Ei, Dingu! Que foi, porra! Tem cinco chamadas do Dinho aqui, mano. Eita, porra! É, vamos ligar pra ele, tipo, retornar a ligação. E então, o que você está esperando, meu querido? Nossa! Oxi! Olá, você está sem saldo, bora completar essa chamada. Vai recarregar seu celular. Diz de dois. Fudeu, Dingu! Fudeu! Eu estou sem saldo! Liga a cobrar, seu burro! Axi, tá bom. Essa ligação é gratuita. O número para o qual você ligou, no momento, está impossibilitado de receber chamadas a cobrar. Por favor, tente mais tarde. Bicho, Dingu, não está indo. Dá essa merda aqui. Ok, Google. Eu quero falar com o Dinho agora. Ok, Google. Eu exijo falar com o Dinho agora, cacete. Google, não me testa, Google. Liga para uma Dinho, porra. Ok, Google. Liga para a caralha do Dinho. Ah, olha para isso, Rosuque. Ela não quer me responder. Olha para uma coisa dessas. Mas... É para isso que eu vou acontecer? Claro, né? Tá, calma. Não precisa me agredir, eu, hein? Porra, Google. Me responde. A gente está sem net. Google, liga para o Dinho agora, caralho. Google, se você não me responder, você não vai ganhar seu salário essa semana. Não. Esse ano. Não, pera. Esse mês. É, esse mês. Caralho, Deus. Você está me assustando. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Liga para o Dinho, pelo amor de Deus. O que vocês estão fazendo? Ok, ligando para a Dinho. Oh, Glória. Django, por que você está me ligando? Era uma vez um celular com o Google Assistente. E aí Eu vou fazer o que você está me ligando. Eu vou fazer o que você está me ligando. Eu vou fazer o que você está me ligando. Eu vou fazer o que você está me ligando. Eu vou fazer o que você está me ligando. O que é isso?